Olá, classe! Como você está? Como é que estamos? Espero que bem. Então vamos lá continuar as atividades para a aula de inglês. Então a gente vai iniciar com a correção das atividades da aula anterior, ok? Então peguem o livro de inglês, abram na página 30, que a gente vai fazer a correção da atividade, ok? Então, a questão 4, né, era para fazer assim, pegar os adesivos e colar no lugar certinho. Então aqui, a primeira menina, this is my book. Então aqui, a imagem do livro, this is my pencil, a imagem do lápis. Confere, colou direitinho, very good. A próxima, né, próxima página era para pintar, né, a imagem do objeto escolar que a frase está pedindo. Então, this is my school bag. Esta é a minha mochila, é isso mesmo. Aqui, ó, pintou certinho? Confere. Muito bem. A da menina, letra B, diz assim, this is my book. Este é o meu livro, é isso mesmo. Pintaram certinho aí? Tudo tranquilo? Muito bem. Confiram aí, se precisar pausar o vídeo para corrigir, ok? A próxima página, página 32, era para marcar um X no quadradinho correto, né, com o diálogo que eu coloquei para vocês lá na hora. Então, você marcou um X no notebook, no pencil e no eraser. Confere, tá tudo certinho? Beleza, se precisar pausar o vídeo, você pausa, ok? Soul Class, agora, nós vamos para a página 34, tá bom? Que a gente vai iniciar a unidade 4 do livro de inglês, ok? Que vai ser sobre as cores. Vamos lá para a página 34 do livro de inglês, tá bom? Enquanto carrega aí, que demora um pouquinho mesmo, tá? Que a gente vai conversar sobre as cores. Então, enquanto carrega, eu vou explicar para vocês. Ah, ok, na hora. Então, vamos lá. Unit 4, unidade 4. Colors. Colors significa cores em inglês, ok? Então, aí tem a imagem do livro de vocês. Tem vários balões com várias cores, né, para representar o tema da unidade, que é colors, cores, ok? E aí, na página 35, tem duas perguntinhas. Número 1. Quais são as cores dos balões da imagem? Aí você responde em português mesmo, em cima ou do lado da pergunta, onde for melhor. E 2. Encontre objetos na sala de aula, no caso. A gente não está na sala de aula, mas aí no lugar que você está estudando agora. Encontre um objeto que tenha as cores dos balões. Pode ser uma colher, pode ser um prato, pode ser cadeira, pode ser mesa. Aí você escreve aí, ah, eu encontrei uma mesa, eu encontrei colher. Pode ser 3. Pode ser 3 objetos, não tem problema, ok? Então, pausa o vídeo. Responde essa primeira, essa segunda questão em português mesmo. Ok, class. Agora vamos para a página 36, ok? Na página 36, a gente tem aí os nomes das cores em inglês, ok? Então, vamos, vamos, primeiro, vamos fazer as traduções das cores, ok? Então, escreva do lado ou em cima do nome em inglês, em português, o nome das cores. Então, vamos lá. Yellow significa amarelo. Escreva aí. Em cima ou do lado, onde for melhor para você. Green significa verde, ok? Pink, rosa. White, branco. Black, preto. Purple, roxo. Red, vermelho. Blue, azul. Gray, cinza. Brown, marrom. Orange, laranja. Confere aí. Tá bom? Anote as traduções. Se precisar pausa, você pausa para anotar as traduções, ok? Tá bem? Agora a gente vai ouvir a pronúncia. O nome das cores em inglês, como é que se fala. Então, vamos lá? Vamos primeiro ouvir, depois a gente repete, tá bem? Então, vamos lá. Green, pink, white, yellow, orange, brown, blue, gray. Red, purple, black. Isso mesmo, ok? Agora a gente vai ouvir e repetir, beleza? Então, vamos lá. Green, green. Green, pink, 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 white, white, white. White, white. Yellow, yellow, yellow. Orange, orange, orange. Brown, brown, brown. Brown, brown. Blue, blue, blue. Gray, gray. Gray, gray. Red, red. Purple, purple. Purple, purple. Purple, purple. Black. Black. Ok? Esses são os nomes das cores em inglês. Ok? Se você quiser ouvir novamente como é que se pronuncia, pode voltar ao vídeo. No problema. Sem problemas, ok? Agora vamos para as atividades de inglês. Aí na página 37. É pra fazer assim, ó. Segunda questão. Encontra e circule. Ok. Estão vendo essas cedras aqui, ó. Aqui na ponta do pincel. Esses espelhinhos são chamados cedras. Aí tem essas cores aí. A gente tá vendo qual cor. Rosa, verde e roxo. Então você vai circular o nome dessas cores aqui, ó. Rosa, verde e roxo. Tem número e tem cores. Então onde tiver o nome da cor vai ser que é a resposta, tá bom? Aí você circula o nome dessas cores que estão aqui. Entre essas palavras. Porque tem números e tem nome de cores. Então onde for o nome de cor você vai circular. Tudo bem? Pausa o vídeo. Aí você faz essa questão, ok? A questão 3 é pra fazer assim, ó. Read and color. Leia e pinte. Então você vai fazer aqui. Leia as cores que estão embaixo dessas imagens aí, né? Meio oval, meio redonda aí, né? Yellow. Então pinta de yellow aqui. Depois você pinta de red aqui. Depois de leia aqui, pinta de orange. Então você vai ler o nome dessas cores que estão aqui embaixo. Tá bom? Leiam. Aí você pinta. Onde for white, é branco. Então não precisa pintar. Não sei que você tenha lápis de cor branco, né? Ok? Aí você pinta bem bonito. Leia os nomes das cores e pinta. Ok? Tá bom, classe? Então façam aí esses deveres. A segunda e a terceira questão. Ok? E na próxima aula a gente faz a correção e continua as atividades. Certo? Bye. See you. Tchau. Tchau. Tchau.